O evento reúne representantes da classe empresarial, potenciais empresários e gestores em negócios. Empretec é uma metodologia utilizada pela ONU, Organização das Nações Unidas, e busca desenvolver características de comportamento empreendedor, além de identificar novas oportunidades de negócios. Aqui é entregue para eles um perfil de como eles estão nesse momento, e ao longo da semana é treinado para que eles possam melhorar esses comportamentos que não estavam tão bons ou talvez que não estivessem na sua total excelência. Nesta edição do Empretec, que ocorre em Caxias, o SEBRAE continua sendo o principal articulador do evento. Sempre há uma procura grande. O que a gente observa também é que as pessoas andam muito ocupadas, e o Empretec precisa de uma dedicação de uma semana. Eu tenho certeza que esses participantes vão sair daqui com uma mentalidade diferente, uma visão inovadora para os seus negócios. Para quem participa do Empretec, a orientação dos facilitadores vai ajudar no fomento e mudança de comportamento no setor do empreendedorismo. Eu estou esperando melhorar no meu âmbito empreendedor, adquirindo conhecimentos para que eu possa empreender na minha empresa, que eu tenho uma farmácia. Ele começou hoje, dia 9, 9 de março, vai até sábado, dia 14 de março. Então, eu vou fazer isso, né? E aí E aí